Nós só chegaremos lá ampliando a democracia. A nossa crítica à democracia burguesa não é porque ela é democracia. É porque ela é parca, é porque ela é estreita, é porque ela é limitada. O que nós queremos é a expansão e a saturação máxima dessa democracia. Mas eu agora quero puxar algumas coisas que o Ivo falou na segunda volta. Eu também estou de acordo, eu não luto pela democracia, eu luto pelo comunismo. Mas a democracia é um instrumento estratégico fundamental para nós. Agora eu estou convencido que o comunismo cancela a democracia. Não é porque ele é antidemocrático, é porque ele realiza, nas nossas projeções, a emancipação humana. É nesse sentido. Agora, isso não me leva, agora, 2009, a descartar os instrumentos da democracia burguesa. O que não se pode fazer é a limitação da nossa luta às instituições burguesas. E quando eu digo isso, eu não estou remetendo a ações ilegais, mas aquilo que eu chamo de ações extralegais. Que nos levam, necessariamente, a confrontos, conflitos. O que eu quero dizer com tudo isso? Talvez eu tenha uma outra discordância com o Ivo. Quem cria as condições materiais para o socialismo é o capitalismo. O nó da revolução russa é que ela se realiza num país que não apresenta nenhuma das condições que Marx pressupunha como necessárias à transição socialista. Tinha um baixíssimo grau de industrialização, país de camponeses, submetido a uma autocracia, não tinha uma classe operária, nem organizada, nem numérica, quantitativamente importante, e mais, gozando dos institutos da chamada democracia formal burguesa. Não tinha vida sindical, não tinha parlamento funcionando livremente, depois da reforma histórica, a coisa é quase que um arremedo. Por isso eu chamei a atenção para a estratégia do Lênin na minha fala anterior. Lênin hipotecava a possibilidade do socialismo, a revolução no ocidente e a revolução democrática no oriente. Estava olhando a China e a Turquia. Bom, esse negócio, meus amigos, não se realizou. Aí eu volto à questão, vamos entregar o poder aos Romanoff? A experiência ficou ensuada e quero lembrar que a recusa de um avanço sobre a expansão da revolução proletária na Europa, como queria Trotsky, Trotsky, desculpe os meus queridos amigos, Trotsky, estava equivocado. Os caras tentaram uma ação militar, apanharam na Polônia. Então tem que conhecer a história. Também nós falamos aqui muito do socialismo de tipo soviético. Eu quero dizer que essa não foi a única experiência, não. Tem que lembrar a experiência de o Goslava. Não foi por acaso que em 56, Lukács foi chamado de titoísta, titoísta, em função da relação com o Tito. Também não penso no correio, no risco do empirismo. Eu estou convencido que a realidade é mais rica que a nossa teoria. Ela põe problemas, possibilidades, que a gente vai ter que incorporar de alguma maneira. Tudo isso é para dizer o seguinte, tem ainda mais duas rodadas. Eu fico muito entusiasmado também aqui com a nossa paixão. Agora, como eu sou velho de guerra nesse negócio aí, eu sei que às vezes as nossas paixões, e só se debate com paixão em polêmica, as nossas paixões podem nos levar a soluções precipitadas. Porque com calma, essa é uma discussão que se arrasta no movimento socialista. na tradição marxista. O debate da democracia está na gênese da tradição marxista. É claro que o estalinismo é uma hipoteca que pesou gravemente, e pesa gravemente, sobre o movimento da esquerda em geral. Sobre isso eu queria, porque o Antônio repontou isso rapidamente. Quero dizer para vocês o seguinte, o Lukács, de alguma maneira, já deu uma série de elementos para pensarmos isso. A relação dele com o estalinismo. Lukács não teve dúvidas em 28, 29, de dizer, olha, já que nós vamos chamar os Romanov de volta, tomam o Stalin e a teoria do socialismo no seu país. Porque ele sabia que como teoria não valia nada. era simplesmente uma alternativa política para salvar aquilo que estava lá. A partir de 39, ou seja, quando o Lukács tem clareza do que estava em jogo nos grandes processos, ele vai fazer a resistência possível ao estalinismo. O que eu chamo de resistência possível? Ele podia ter querido vir para o Ocidente, com a dissidência fácil, encontraria emprego em qualquer universidade, mas ele decidiu ficar lá. Lukács entrou no Partido Comunista para não sair. Morreu dentro dele, embora tivesse excluído por cerca de 12 anos. Foi saído, que ele disse o passagem em 1956. Ele fez a resistência possível, isso é um limite na obra do Lukács. Foi uma resistência elíptica, uma resistência exópica, fazendo as citações que ele chama de protocolares de Stalin. Agora, ele não põe a crítica aberta só em 1968. Em 1956, ele já vem para o cenário público. O que eu acho que a gente pode discutir, se tratando de Lukács, se a opção dele de operar dentro do Partido, a escolha de trabalhar dentro do Partido, e de ficar nos marcos da União Soviética, não comprometeu a sua obra. Eu estou convencido que comprometeu-a adjetivamente. Do ponto de vista de detalhes, o fato de Lukács não ter sido nunca um dissidente, comprometeu a sua obra. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas estou convencido, e posso também estar enganado, que não a comprometeu substantivamente. Se aplica ao Lukács, e eu estou voltando a ele, porque ele que detonou tudo isso. Se aplica ao Lukács, uma frase de um personagem, de um romance de Leófonte Evangérico. A frase é a seguinte, é fácil ser um mártir, difícil, muito difícil, é combater entre luzes e sombras, pelo pé de uma ideia. Foi isso que Lukács fez. Teve custos. Pessoal, eu vou ser o mais breve possível, porque parece que tem mais de uma rodada, e eu tenho mais duas, e eu teria o curso às duas horas. É o meio, é o meio, é o meio, devagar com a mão, o santo é debaixo. Temos que levar em conta os fatos concretos, a quantidade de questões colocadas aqui é imensa e muito importante. A gente nem pode aflorar. Então, tentando um pouco juntar todas essas questões em uma resposta, digamos, mais complexa. Quero deixar bem claro. E aí, comungo com até um grande nível com o José Paulo. Que o fato de eu dizer que eu sou antidemocrático, não significa nenhuma desqualificação da democracia. Pelo contrário, eu acho que a democracia é uma forma de liberdade, é superior às formas anteriores de liberdade. E é, concordo contigo, que o Lênin é o campo mais adequado para levar a luta da classe trabalhadora aos seus máximos limites. Então, nada de desqualificação da democracia. O problema aqui, olha, é a questão do ponto de vista da liberdade. Para além do capitalismo, para além do fundamento do capital, existe uma outra forma superior de liberdade, superior à democracia. concordo com ele, com ele nesse sentido. Parece que aí há uma confluência grande. Para além do capitalismo, do capital, existe uma forma superior de liberdade, que eu chamo de liberdade plena, não no sentido absoluto, e em respeito, não, mas bem qualificado. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso objetivo é, evidentemente, a revolução. E a gente sabe que muito provavelmente a burguesia não vai abrir mão prazerosamente do seu bem-estar, da sua riqueza, da sua situação. Eu só acho o seguinte, e aí resumo um pouco com uma série de questões. Eu acho que o Lucas, inclusive, para sinalizar em relação ao Brasil, nos estimula a dizer o seguinte, é preciso recolocar a classe operária no comando do processo revolucionário. Se me perguntarem como fazer isso, eu digo que eu não sei. Mas veja, ah, mas bem, então, o que você está dizendo e fica aí, comitinho, fazendo teoria. Não é bem assim. Porque a teoria orienta as nossas ações práticas. Se isto é verdade, se isto for bem fundamentado, isto terá que se transformar em ações materiais concretas. E o problema nosso é exatamente isso, como o José Paulo estava falando. A classe trabalhadora sofreu uma enorme transformação, uma complexificação muito grande e ela não está comandando o processo revolucionário. se ela não voltar a comandar o processo revolucionário, por isso, eu hoje sou pelo voto nulo. Tranquilo. Não é uma questão de princípio. Sempre deve-se voltar a nulo, não. Porque eu acho o seguinte, nós devemos eleger alguém, bom, nós, digamos, pensamos desta maneira, devemos eleger alguém quando podemos, quando este cara, de fato, é alguém que vai dar prazer o que nós queremos. senadores de Alagoas, por exemplo. Eles estão lá fazendo a vida com a senhora. Ele entrou muito bem. Não é isso, isso é a caricatura da caricatura. Mas, os políticos ditos de esquerda que estão lá hoje no parlamento fazem o quê? A classe trabalhadora não está comandando o processo revolucionário, não está organizada, mobilizada contra o Estado e contra o capital e, portanto, não pode, de fato, entrar neste processo se não de maneira inteiramente subordinada ao capital se entrar no processo eleitoral. Eu, particularmente, acho que isto, hoje, não vale, não só não vale a pena, como contribui para levar a água ao ruínio da aportesia. aquela questão levantada em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. É condição fundamental, e isso, de fato, em fase ao capitalismo, o autodesenvolvimento das forças produtivas é condição sine qua não para transitar em direção ao socialismo. Bom, mas desenvolvimento das forças produtivas é uma questão técnica, é uma questão que se dá no processo da luta de classes. Então, isto não é sobre isso, vamos esperar que as forças produtivas se desenvolvam, e então, não, não é, é um processo concreto que vai fazendo o desenvolvimento das forças produtivas, mas é regido pelo capital. A revolução, o que muda o caráter disto, eu acho que aí, eu não sei se o José Paulo vai concordar ou não, eu acho que o problema não é simplesmente ampliar a democracia, num determinado momento é fazer uma ruptura. A democracia burguesa tem que sair de cena e entrar em cena a democracia socialista para depois entrar em cena a liberdade plena. Eu acho que são esses três que se concordam tranquilamente com isso. Mas para isto é preciso uma revolução política que é uma quebra do Estado burguês. Eu não sei como se vai fazer, mas que em algum momento o Estado burguês tem que ser quebrado. Porque é ele que mantém em funcionamento a ordem do capital. Então toda a força política, jurídica, administrativa, burocrática, etc. Se ele não for quebrado, o trabalho associado não pode entrar em cena. É claro que não é uma coisa depois da outra, simplesmente no sentido cronológico. aí no sentido ontológico, a quebra do poder político da burguesia permite a entrada em cena de uma transformação profunda no processo produtivo. A entrada em cena da comunização, no sentido da comuna, da comuna, do processo de controle dos trabalhadores sobre o processo de produção. Bom, veja, onde entra a subjetividade? Na luta de classes hoje, entra a questão da subjetividade, porque a questão do desenvolvimento da força política não é veramente técnica, e na quebra do poder político, na auto-organização da classe trabalhadora, na sinalização para além do capital, em tudo isto entra enormemente a subjetividade. Eu acho que, para mim, as coisas estão extremamente articuladas antecedidas. Aproveito, acabo por aqui com vocês e tem muito mais coisa para fazer. Pereira, Jessi, Júlia, Alberto. Se pessoas têm perguntas repetidas, cabe ao bom senso que não. O que é que eu vou licitar? O que é que eu coloco sete, então? Estou faltando. Se a mesa concorda em colocar sete, tá, tudo bem. Pereira, Jessi, Júlia, Alberto, Isabela, Rossana, Mauro e Aze. o que é que eu vou comentar? O que é que eu vou Bom, a minha pergunta iria muito no campo da crítica que eu acho que o José Paulo já complementou a questão do Trótico, a discussão que o próprio Mesaço faz na discussão do Palermo de Capital de que a não ruptura do Lukács, prejudicou muito a crítica política dele em relação do que foi a diferença soviética. Então, o Toné pediu comentar um pouco essa questão também e agora a questão vai muito no campo do que a leitura lucaciana, do que o próprio Toné faz a respeito do trabalho, né, a questão separar trabalho no sentido de ser trabalho manual, né, e ver a sua análise e a análise do companheiros da mesa em relação a essa reflexão do trabalho de ser trabalho manual nessa aproximação da natureza e refletir sobre isso na experiência soviética no que desagou na vista do Trótico que a relação que o trabalho, o domínio intelectual do trabalho ficava repercutindo em direções da parte, na direção do partido. Lá no companheiros e aí tem outras mediações muito maiores, tem outras mediações muito particulares que foi a experiência soviética, mas particularmente esse ponto, essa questão teórica, essa mediação com essa realidade de fazer uma análise com o reflete e também essa reflexão do que é o sujeito revolucionário hoje. A crítica do que é o sujeito revolucionário hoje é uma terceirização, a crítica do que o próprio compreendo a mesa falou ontem da classe que vive mais de trabalho complementar acordo ou a crítica em relação a essa teoria é andada pelo Artunz na área de extensão da classe trabalhadora no processo de reorganização revolucionária. Eu sou Gessira e não sou da Alesse, da democracia socialista. Gessira. Bom, a minha questão vai bem objetivamente levantar uma dúvida com relação à categoria mediação. A minha pergunta objetivamente seria a seguinte, a categoria teórica mediação, ela poderia ser interpretada como tensão na ação política ou há uma articulação dialética entre mediação e tensão e até que ponto essa categoria não compromete a uma apropriação, vamos dizer, burguesa da mediação como mídia, linguagem e tudo mais. Você vê isso? É a Júlia e o Alberto. A Alma. A Alma é isso. A Alma é isso. A Alma é o tronco. A gente está falando de longe, temos que nem interpretar, né? A Alma. Oi, gente, meu nome é Alves, eu sou a Universidade Federal do Brasil de Júlia, Júlia, Campos Calcozones, eu sou do Serviço Social, e o professor Mazeu falou sobre a categoria alienação, falou sobre o caráter não estático da categoria alienação. O professor Mazeu comentou de um caráter não estático da categoria alienação. Eu queria que você, nesse aspecto não estático, se for da questão que pode gerar uma consciência, que eu posso pensar de certa forma em uma alienação um pouco positiva, se é possível. Júlia? Júlia pulou. Isabela Rossana Iazze. Bom dia, eu sou Isabela, estudante de Ciências Sociais da Domestade Amacuara, e a fala do professor Isapau Neto, me lembrou elementos no Lukács de decadência ideológica, de como o poder dominante, isso para a Frisena Marx, não se vê no espelho do tempo. Como a ausência da categoria de história reflete firmemente a decadência ideológica burguesa de estática e fragmentária, e a gente pensa ontologicamente como o trabalho naqueles que trabalham, eu estou pensando a cultura popular, consegue ter uma dimensão de devido histórico, que essa fragmentação desse capitalismo hoje está dissolvendo. Como problematizar ontologicamente a questão da decadência ideológica, da mercadoria como formadora, muito mais que todos nós aqui, até mais da TV, tudo mais, como formadora de etos de moral individualista, estático, como a gente problematizar isso no devido, nisso que parece a maior contribuição dos locais, quando você fala do presente, a relação de presente e futuro, como a gente trazer isso e se isso aparece realmente no local que você está viajando, a questão do devido, para trazer para a gente a nossa responsabilidade como agora, como a gente sai desse anfiteatro e conversa com as pessoas, faz essa mediação da aparência, da imediaticidade com as pessoas de verdade que estão dispostas a ouvir. Rosana Yasi. Então, eu sou Rosana de Maceió. Rosana, eu vou dirigir minha pergunta para o professor José Paulo, só que eu vou burlar o estelho e vou ter que fazer uma acioncidência para entender a minha questão. Assim, me surgiu uma questão na sua segunda fala, já respondendo as prevenções, mas cada fala seguinte que você foi fazendo também aí surgindo o fundo de outras. Mas eu vou centrar num aspecto, o Ivo de alguma maneira comentou isso, mas eu queria insistir porque me parece que não é qualquer detalhe. Então, vamos pegar qual é o eixo? A teoria política do socialismo. Tem isso, que é o eixo central que nos reúne no seminário. E eu vou centrar no ponto, quando você falava principalmente da discussão da lógica da teoria, que a realidade não é guiada pelos imperativos da teoria, e que a prática política não tem uma lógica diferente, ou seja, ela não é derivada mecanicamente do que. Mas, na hora que você fazia a exposição, me parecia, pode ser que não seja, isso seja alguma questão, me dava um certo tom e que há uma decisão, uma ruptura que, a ponto de, por exemplo, você ter feito aquela crítica, cuidar para não ficar um crítico na política. Mas aí eu estava pensando, né, e ontem a gente estudando com o Serginho, além de textos, enfim, que a gente escuta a questão do trabalho, mas ontem precisamente no curso, e o Serginho afirmado o tempo todo, o trabalho de remédio para categorias além dele, e é por isso que vão surgindo outros complexos que buscam a responder aos problemas, contradições fortes na sociabilidade. E aí, a ciência e a formulação teórica é como sendo, penso, é uma possibilidade de pensar nas contradições, situações que estão postas hoje na sociabilidade. Embora não haja uma relação direta mecânica, não seria, talvez não seria exatamente isso, esse esforço, que acho que a polêmica, inclusive, que se cria, e acho que esse debatibilismo que está acontecendo, que acho que muito por conta de questões que o Ivo levanta e problematiza, na polêmica, me parece que seja uma reflexão sobre o processo real, principalmente se a gente pensa, na perspectiva que nós todos estamos aqui, resguardando as diferenças, estamos inseridos, ou seja, uma perspectiva que coloca o processo de vida real como o polo regente de toda a reflexão teórica. Então, quando você, numa outra intervenção, falou, que bom que a gente é guiado pela paixão, mas tem que ter cuidado com os excessos, ou seja, aí jogava uma outra questão, será que ele está fazendo isso? E parece que essa necessidade da reflexão teórica, de alguma maneira, ela vem, inclusive, para poder perceber o que às vezes tem excesso de equívoco na própria paixão, que muitas vezes se basa na própria prática política. É mais ou menos isso. É questão. Obrigado. Bom, também prometo ser grande, como todos prometem, também é mentira. Lukács disse na polêmica dele com o Sarkin, nesse anismo ao marxismo, que ser socialista, dizer, sou socialista, mas não do tipo soviético, que valeria dizer, eu gosto de meu filho desde que ele não tem orelhas tónicas. e olha aqui de orelhas o Lukács entendia. Eu queria começar com uma concordância com o Ivo, que eu acho que o elemento central da análise dele é bastante rico. a ausência da reflexão sobre a categoria do trabalho e a avaliação das experiências socialistas. A gente costuma deslocar, e eu acho que aí tem razão na análise do politicismo, acho que o próprio José Paulo reforçou isso, tem um certo politicismo nessa pílpia, uma certa justificativa dos contextos históricos e esquece um fundamento que é essencial que são as relações de trabalho. Partindo desse conceito, eu tenho duas questões. Primeiro, me estranhou você exatamente por isso incluir o Tchê como alvo desse politicismo. Uma vez que eu entendo o Tchê exatamente como um ponto extremamente crítico a isso. O seu pensamento econômico parte do pressuposto de que é impossível a construção do socialismo com os meios legados pelo capitalismo. Fazendo uma crítica ao produtivismo, que o socialismo seria a produção de tratores, sapatos, etc. Ele vai incluir isso a questão do homem novo. Exatamente pela mudança das relações. Isso está na política do Tchê, está na peria econômica dele, que foi um retorno fracasso com a atuação prática no público. o que remete à noção de mediação. O legal da mesa tem duas falas profundas sobre mediação e eu acho que o tema central aqui é mediação. E nesse sentido, eu me pergunto o seguinte, o que é transição? Por quê? Pegando o Lenin no Estado e a Revolução, ele resgata o Marx no crítico ao programa de Golpe. E quando ele fala de condições econômicas para o definhamento do Estado, as condições econômicas para o definhamento do Estado, diria eu, materiais, não são a socialização dos meios de produção sem o fim da condição privada. A socialização dos meios de produção são a pré-condição para começar a transição. E o Marx cita, no crítico ao programa de Gota, cinco elementos. Não vou aqui, mas rapidamente. A fim da escravizante subordinação do indivíduo é a gente no trabalho. Dentro dela, a superação do antagonismo e o trabalho intelectual e o trabalho manual. A superação do indivíduo em todos os sentidos. A passagem para abundância como condição material para essa condição, ou seja, o ser humano é livremente associado. Ora, o que torna possível eliminar o Estado porque elimina as classes. E entramos no meio da liberdade que eu particularmente gosto muito do nome que chama comunismo. Ora, mas então qual é o problema da transição? Essas dados não estavam dados, não estavam feitos. Porque se estivessem feitos não tem nenhuma classe que não precisava ter Estado. Mas aí está interno do comunismo. qual é o papel da transição que é exatamente a definição de que quanto esses elementos por não estar dados têm que ser construídos. Acho que essa é a mediação que vai levar à ideia de transição. Ou se não, a gente cobre isso de tentar ao resolver os problemas da transição resolvê-los abolindo-a. chegando apenas na noção de que não estávamos no comunismo. Estão precisamente de acordo. Portanto, o processo real e histórico de construção dessa transição faz parte dessa transição. Ainda que tem coelhas torne. terminou. Pelo horário por mim ficaram o dia inteiro aqui, vocês também ficariam. Mas temos regras aqui relativas aos minicultos. E ali estamos também, claro, né? Primeiro comer, depois pensar. bexigas também de acordo reclamando. De acordo, por favor, pode começar? Ainda bem que o Antônio voltou, porque eu não toquei num ponto que ele levantou aí que é fundamental para amarrar isso aqui. O Antônio levantou a questão do partido político e eu não falei isso na escolha. Olha, eu estou convencido que não tem revolução sem partido político. eu não estou aqui afirmando que o partido político faz a revolução. Atenção. Mas sem direção que só o partido político pode dar. Porque é a única instituição até hoje inventada pelos homens para universalizar interesses. Sem partido político não tem revolução. Creio que é uma discussão contemporânea. Então, olha a forma que esse partido político tem, como é que ele se articula com outros sujeitos coletivos. Mas eu ainda sou um velho bolchevique que agora identidade, ele é indenície, cadê o livro? Ele é docaçando ela pela metade. Porque isso leva à questão do sujeito revolucionário. Foi posto aí que eu vou poder desenvolver isso aqui. Mas quero dizer que velho e antigo como sou, eu considero que o núcleo do sujeito revolucionário, nosso sujeito revolucionário, o núcleo do sujeito revolucionário é a classe operária. Quando eu digo núcleo, eu quero dizer que ela tem que se articular com outras frações de classes, com outras franjas de classes. Não houve até hoje nenhuma revolução conduzida por uma única classe social. Eu sei que isso é complicadíssimo, mas a gente tem problemas. porque eu sou aqui nesses rápidos momentos fixar a minha posição. Eu acho que a questão Fucral foi posta pela Gessira. Como o Mazil se ocupou mais disso, eu vou passar para ele, já creio que ele pode desenvolver isso até porque ele se preparou para isso, mas eu quero dizer que eu não penso a mediação como tensão na ação política. Eu acho que é algo muito mais abrangente, muito mais difícil de nós tratarmos do plano abstrato. Acho que seria muito legal se a gente tivesse um espaço depois, os alunos do Mazil depois cobram isso dele, porque ele vai ficar apertado. Trabalhar isso em conjunturas históricas determinadas. Aí fica mais perceptível isso. Mas eu diria o seguinte, que eu enfatizei isso na minha intervenção, porque uma conquista de história e consciência de classe é que o Lukács colocou como central na dialética de Marx e, portanto, materialista a categoria de totalidade. Mas se nós não trabalhamos a categoria de totalidade com o mesmo peso da categoria de mediação, nós teremos uma totalidade morta e inerte, que não é a postura de Lukács. Eu já vi o que eu tenho aqui é os amigos trotskistas. Eu sou velho stalinista, viu, Antônio? Mas tenho uma ótima relação com os meus amigos trotskistas. Acho que os trotskistas, especialmente os jovens, são ótimos de teoria, mas são péssimos de política, muito ruins de política. Dois trotskistas, quatro frações. Não dá para fazer política desse jeito. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, Lukács sempre teve uma relação muito ruim com o trotskista. Eu estou convencido que, inclusive, ganhos teóricos de trotskista e de alguns trotskistas, que é uma tradição teórica trotskista da maior importância. Só para pensar, quem me ajuda a refletir sobre o mundo contemporâneo, por exemplo, é Mandel, que é um trotskista. Lukács não teve a menor sensibilidade para os trotskistas, e muito menos com o trotskista. havia uma antipatia, Lukács tinha uma visão um pouco ruim de trotsk, que não me parece calcada na realidade. Eu estou dizendo isso porque acho que a tradição de trotsk funda, também do ponto de vista teórico, é extremamente importante, extremamente feita. Lukács não dialogou com ela. Não dialogou com ela. Eu quero me atender tão rapidamente para fechar isso a questão que a Isabela, acho que foi a Isabela mesmo que pôs. Isabela tocou uma das temáticas que eu acho que é das mais feicundas do pensamento de Lukács que aparece formulada algo que eu me recorde de maneira muito clara num ensaio São Roeiro de 1938 em Corrida e Camilaço. Marx e o problema da decadência ideológica acho que ele sai de 1938. É por aí, não é não? De quando que é? Depois? Mas é aí dos anos 40 no máximo. A categoria, eu estou convencido que uma categoria analítica, uma categoria heurística brilhante é a de decadência ideológica que está lá no Marx. Mas o Kátia retoma e eu estou convencido da validade heurística dessa categoria hoje. Nada é mais expressivo do exaurimento das possibilidades civilizatórias da ordem do capital do que a profunda decadência ideológica do mundo burguês e dos pensadores burgueses. Nada é mais ilustrativo e eu não posso desenvolver isso aqui do que pôr parte das chamadas teorias pós-modernas que são a expressão cabal dessa decadência ideológica. E nessa decadência ideológica aparece claramente o problema que a Isabela põe, a relação presente e o futuro, a relação do devir. É próprio da decadência ideológica pensar o futuro como reprodução ampliada do presente. Ainda que não se apele claramente para o mito do fim da história, há a ideia de uma meta-história que é claramente pós-moderna, que vê o futuro como, portanto, o devir como reprodução ampliada do presente, está aí claramente posta a decadência dessa modalidade de pensar. Enfim, a Rosana, que põe o problema que está lá em história em processo de classe, já estava em Marx e Engels e atravessa a discussão do movimento mais sim, do movimento socialista e das várias correntes de esquerda, que é a bendita relação teoria e prática. Eu tentei sinalizar aqui que no ensaio sobre os desres, Lucate dá a solução que me parece correta para esse problema e incorreta na petição de história em processo de classe. O que eu gostaria de sinalizar para a Rosana? Acho que a primeira coisa é saber o que a gente entende por teoria. Se a gente não circunscrever com absoluta clareza o que entendemos por teoria, vai ficar muito complicado relacioná-la com a prática. Eu me atrevo nesses dois segundos, já estou incomodando o Estevam aqui, que me restam a dizer que suponho não falsificar o pensamento de Marx, se disser que para ele a teoria é a reprodução ideal do movimento do objeto real. Se penso teoria assim, eu posso estabelecer com a intervenção criadora, produtiva dos homens uma relação de unidade, mas não posso estabelecer uma relação de identidade. Teoria não é prática. Vamos amarrar isso muito bem. E, portanto, as vinculações entre teoria e prática obedecem a exigências, a demandas, a imperativos que são diferentes. para ser curto e grosso, o ritmo de construção teórica, que na verdade é reconstrução, há uma anterioridade do objeto em relação à consciência do sujeito que pesquisa. o ritmo de elaboração teórica não é o ritmo das práticas sociais. Logo, esta relação não é simétrica. Cadê, acho que foi você, me faltou um nome agora, que levantou o problema das categorias da universalidade, da particularidade. Ora, porque essa relação não é indireta, porque tem um sistema extremamente intrigado de mediações, você não pode avaliar as práticas sociais como comandadas pela teoria. Eu sei que esse negócio é muito complicado, provavelmente Ivo e Mazeu vão fazer comentário, mas eu gostaria de deixar bem clara a minha posição. Quando eu afirmo que política não é teoria, tem função disso. Em razão desse, o estatuto da teoria não é o estatuto da prática. Prática é outra coisa. A vinculação que a tradição dialético-reuncionária quer, em alguma medida, conseguiu estabelecer é uma relação de unidade. Quando se fala em unidade, se insiste na não-identidade dessas duas esferas, instâncias, níveis, o que me leva a chamar a atenção contra dois riscos. O teoricismo, mas também o praticismo, que dá no pragmatismo. Nós sabemos que o pragmatismo e política leva sempre ao oportunismo. Eu quero ceder a palavra aos meus dois outros companheiros para finalizar, mas gostaria de lhes agradecer, vocês que estão aqui. Comecei a agradecer quem me convidou para estar aqui. Mas eu acho que depois da explosão tornetiana desse seminário aqui, mudou o ritmo dele. E acho que ele mudou não só pela interação do Ivo, mas pela reação de vocês. Acho que foi muito legal hoje. eu não sei se os meus amigos acadêmicos estão aqui gostaram. Eu quero dizer que eu gostei muito, muito. Calma! Calma lá! Dá na cabela! Quero lhes dizer que creio que é consensual nesta mesa creio. Se não for, eles dirão uma coisa. Todas as possibilidades civilizatórias do capitalismo estão exaulidas. O capitalismo só tem a oferecer para vocês, não para mim que sou um homem que estou às beiras da aposentadoria, mas para vocês e para as novas gerações de todo o mundo, eles só têm a oferecer insegurança, violência, desastre ecológico, desigualdade, racismo, xenofobia. Não há outra alternativa senão o socialismo. Como é que nós vamos chegar lá? Acho que as nossas polêmicas são boas. Eu acho que vai decidir se é um outro plano que não está na teoria, está na organização política, está na vontade política. Eu creio que esse é o consenso nosso. Segundo, alguém aí falou em ódio de classe. Eu quero lhes dizer, foi Antônio? Eu quero lhes dizer uma coisa. Nada deve nos mover no sentido do ódio pessoal. Nós não vamos construir um mundo novo na base do ódio pessoal. Mas se nós não tivermos uma nítida, clara, contundente vinculação de classe, nós seremos não absorvidos, mas seremos absorvidos. Obrigado. e... Obrigado. Bom, é que o mundo material é imperioso, é imperioso. Olha, eu queria começar dizendo o seguinte. O Antônio, na sua área, fala, levantou muitas questões. Eu queria pegar apenas uma para conversar e depois responder ou tentar discutir um pouco o que o pessoal colocou. Antônio, quando você falou assim, que o elemento central de resistência e solidariedade, isso para mim é muito importante, isso me toca profundamente quando você diz isso. Porque o mundo de hoje, o mundo por meio de uma forma burguesa que não é mais civilizatória, eu estou de acordo com, já para mostrar a minha concordância com o Zé, no sentido de que não há nada de civilizatório no momento de decadência da solidariedade burguesa, uma das coisas importantes que eles fazem é a quebra da solidariedade. Isso é um negócio muito sério. E até para ilustrar, no dia desse eu tenho uma filha de uns três anos, a Isabela, também se chama Isabela, e estávamos vendo um vídeo do Woodstock, que é da minha geração. Pô, pai de Woodstock, eu sou da geração Woodstock. Você é novo, pai, eu sou o cara mais rodado. Eu sou da geração 68, eu baixei as barricadas estudantis. E o interessante é que eu tenho um momento da Jeannie Joplin, muito doida, e a Jeannie Joplin fala um negócio maravilhoso. Quando ela vai começar a cantar, ela fala e fala assim, pessoal, está muito calor, vocês já tomaram água? Não esqueçam de comer. Porque se vocês não comerem, não tomarem água, vocês vão ficar muito ruins. Por favor, se cuidem. Sabe o que eu achei aquilo? Uma maravilhosa postura de solidariedade humana, que só poderia ter daqueles caras maravilhosos que gritavam contra o capitalismo e morreram por causa deles. Morreram de angústia, morreram de desespero, se afogaram na droga, porque vinha nessa merda desse capitalismo todo um esquema de opressão da liberdade individual, ainda que tinha esse problema. Mas o que estava lá no capitalismo era um anticapitalismo romântico e um momento, eu diria, de um grande auge, de uma grande postura solidária e generosa que aquele festival me encargou. Mesmo que algumas pessoas não percebessem isso, mas aquela fala de jovem me arrepiou e me arrepia até hoje. Existem muitas questões. O sujeito revolucionário, acho que o Zé colocou, mas eu queria colocar um elemento da fala do Pereira. Olha, o mundo da manipulação, que o Lucas denunciava na sua última entrevista, lá que ele faz ao Abedrote e tal, o pessoal conversando com o Lucas, ele já dizia que o mundo da manipulação era, nós falamos de ele, apenas o início do mundo da manipulação. Ele chama de capitalismo manipulador. O mundo da manipulação tentou criar, e chegou na universidade, e muitos de nós, não é? Ouviram professores, e eu me debateram com professores e colegas sobre essa questão, quando veio aquela velha história que ele põe dormir, de que era o fim do mundo do trabalho, de que era o fim do proletariado, adeus ao proletariado, e assim por diante. Olha, muitos de nós professores se assustaram, eu me lembro que tinha um conselho que dizia, pô, nós somos de calça curta, eu falei não. Porque, primeiro, o capitalismo aumentou a sua produtividade. Da igreja da igreja, aumentou o grupo exinato, no grupo aumentou o grupo proletariado, aumentou o proletariado também, por outro lado, aumentou a classe operária, apareceu um novo proletariado, e é esse que a gente aposta. O proletariado da biotecnologia, da química fina, o novo, uma nova forma de processo produtivo, uma nova forma de alienação, eles falaram uma forma de consciência. Então, eu, eu, e aí eu, também que eu considero um velho bolchezinho, porque ele falava assim, eu vou ser um dinossauro, eu sou um dinossauro reto. Ah, não, 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 não. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que proletariado continua sendo um instrumento de transformação. Como você tem a proletarização do mundo, é um mundo proletarizado, né? Obviamente, esses sujeitos, e outros que nós vamos ter que ser todos incorporados, não tem que fazer esse grupo proletariado que tem no mundo, que é um contingente de milhões de grupos proletários. Tem que procurar esses caras do processo de transformação. É, portanto, o sujeito revolucionário é o proletariado. Porém, se ele não tiver a mediação da sua ação política, é o que diz o Zé, que não é só o partido, mas o partido como instrumento de acesso ao conhecimento, se o proletariado não tiver o acesso ao mais alto conhecimento, ele não vai ser o sujeito revolucionário. porque aí, se nós não tivermos esse pressuposto, nós vamos cair no milenarismo. Consciência era no baixo. Ela não é o Chico Xavier. Seria bom se fosse, né? Consciência vem passando e fala, pra ter um banho que operar lá, era baixo, né? Exatamente não é. Então, a consciência é um produto do processo de organização, de organização do movimento, e de diferenciação desse movimento do sentimento imediato. Por isso que eu quis citar inicialmente a Jenny Jobs. Porque, por mais generoso que era aquele sentimento, a única saída que ela deu foi a morte da droga. O mais generoso que o Jenny Edwards fosse e ele era, quando ele faz aquela coisa incrível de tocar o hino nacional americano com as bombas do Vietnã, ele morre pelas drogas. E quando o cara não era generoso e dizia, bom, nós queremos fazer uma revolução, cadê o plano? Que era o Lenor e era morto pela burguesia, né? Eu tô convencido que o Lenor foi morto. E não com o maluco, não. Não, mas é... Mas, enfim... Mediação. Olha, eu, quando... Quando, é... Eu mudei minha fala, eu senti na primeira fala do Tertulian essa dúzia que vocês colocaram aqui hoje. O que fazer com essa teoria, com essa reflexão? Nós estamos aqui pra quê? Não é só academia, não é isso mesmo. Tudo é só academia, é uma discussão de vida. De conexão entre vida e pensamento. E é um convencimento de que a vida, ela só vale se a gente tem também um amplo acesso àquilo que ela produz. Ou seja, o conhecimento. Olha, eu vou tentar ser extremamente telegráfico, porque o Ivo vai falar, porque a gente tem que comer, porque o Ivo tem que trabalhar também as duas horas. Arbeite. Arbeite. Não. 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 Não é, rapaz. Então, eu quero dizer o seguinte. Não tem que ficar. Vai virar! Vai virar! O grande mérito que eu diria, do Marx, eu diria do Marx e Engels, foi conseguir perceber que havia uma trajetória de percepção na história humana. Na verdade, o ser humano é um ser mediativo desde a sua origem O grande lance que aconteceu no processo de conhecimento É quando os jônios, lá no século V a.C., percebem ou constroem Ou conseguem construir as condições objetivas que conseguiram dar a eles As condições de construir um instrumental de entendimento das processualidades E o Lucas vai chamar a atenção Quando os jônios conseguem fazer isso, eles saem do mundo da imediaticidade E saem do mundo, vamos dizer assim, de uma forma espontânea de materialismo Portanto, de uma forma espontânea de mediação Se começa a construir o conhecimento O conhecimento, a forma organizada e estruturada do conhecimento Esse é o núcleo da ideia de mediação Agora, você pode me falar Bom, mas então tem mediação espontânea? Eu tenho, o trabalho é uma delas Exatamente ele faz a mediação Ele faz o processo de metabolismo que vira a minha natureza, não é? É a forma mais de primeira ordem, como diriam o Mechalos, de mediação Mas a construção mediativa, que é o conhecimento O que pressupõe a elevação do mundo imediato para o mundo imediato Esse é o conceito básico É o conceito de alfabeto No sentido de você, e ela é uma mediação, você é micro Quer dizer, você consegue fazer a conexão entre o mundo cotidiano e o mundo imediato A mediação é fundamental por isso O que ela é? Ela é o conhecimento Sem conhecimento não tem mediação Aí, a Jacira perguntou mais uma coisa Mas a mediação é atenção na política? É e não é, pode ser também Mas ela não é necessariamente atenção na política A não ser que a gente entenda Que no plano político é um plano extremamente prático Não pragmático, mas é prático Plano político prático O único elemento de mediação possível no plano político É o partido político com uma direita coletiva Porque ele constrói os processos de compreensão cotidiana Porque veja, o lance da política é como é que você consegue conectar no plano cotidiano Os elementos imediatos com os imediatos da construção do conhecimento Esse que é o duplo da mediação E isso que era uma das preocupações do Lucas Quando ele mais chamava a atenção A gente só consegue compreender uma processualidade Se nós utilizarmos um conceito de particularidade Na verdade, o que é a mediação? Anuncia a particularidade do processo Ou seja, o que é a particularidade? O elemento concreto E o concreto enquanto múltiplo de síntese E muitas determinações Quer dizer, a mediação só pode ser entendida como particularidade Ou seja, como concreto pensado Só aí que a gente consegue entender O significado e a importância da categoria da mediação Tanto no plano teórico Como no plano da ação política Claro que relemando a dimensão de cada uma deles Falado e dito isso Só queria também agradecer a vocês Primeiro por terem vindo Alguns de muito longe Segundo para ter paciência de ficar até quase uma hora da tarde discutindo E terceiro para dar essa vida a esse seminário Que não é um seminário daquele velhinho de perna cruzada que fica lutando e fala Porque olha, é um atendeiro, um super hauer Vocês também fazem isso Mas vocês dão a vida e a dinâmica desse seminário E eu queria agradecer também O privilégio de ter podido estar nessa mesa Com não só um pensador intelectual importante do nosso país, da nossa universidade Mais amigos Alguns mais velhos, outros mais novos, mais amigos E eu queria dizer também Que as minhas tertúrias com o Zé São tertúrias Não é só de tapa e perite De...